Você está com as crianças em casa e não sabe o que fazer? Bom, vamos colocá-las para cozinhar. Assim o dia fica mais gostoso e divertido. Vamos nessa aventura juntos? Olá pessoal, hoje vamos transformar as férias dos seus filhos em uma verdadeira diversão culinária. Prepare os aventais e vamos começar. Você vai precisar de algumas massas de mini pizza. Ok, agora um molho de boa qualidade. Separa também queijo mussarela ralado e fatias de salame. Pegue a massa e coloque molho, depois o queijo e na sequência o salame. Salpique um pouco de orégano para dar aquele sabor especial. Agora você já pode colocar as massas na air fryer com uma temperatura média. Até gratinar. Desligue e chame as crianças. Elas irão adorar essa receita que é super fácil de preparar. E aí está, um prato simples, mas cheio de sabor. Bom apetite! Meus amados cozinheiros, lembrem-se de deixar seu like nesse vídeo. Assim o YouTube nos recomenda para vários outros amantes da gastronomia. Ei, se inscreva no canal, beleza? Vamos juntos em busca de mais receitas e mais desafios. Até a próxima! Ah, já ia esquecendo. Ativa as notificações e compartilhe nossas receitas. Abraços! Tchau!